O Senhor, louvado seja, o Senhor, o Deus eterno, Deus nosso, Deus trevido e poderoso. Ó cantinos, adeus, amor de musicais, amor de Deus. A tua glória, essa é sobre Israel, essa é sobre o nosso nome de Deus, aleluia. E a tua glória está no céu, aleluia. Aleluia. O Deus que leva a nossa escala, o Deus reivindicado, o reivindicado. Aleluia. 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 Olha a presença de Deus Olha a presença de Deus